Eita moçada porrozeira A partir de agora pra tocar no seu paredão Porrozão, sala de rebota ao vivo Em nome de quilma é sonorização Travando tudo ao vivo, as noces desse Nery Mix Chama o meu repertório Novo Lando e na batéria Peço aumento do meu patrão Jorge Ivan E eu rá, 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 rapariga Pega o carro de papai e saiu pra rapariga E o meu pai é dez anos Mas ele é fuleiro E todo dia ele me dá dinheiro Me presta o carro, é pra eu barriar E fala pra mamãe que eu vou estudar E eu rá, 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 rá E o meu pai é dez anos, mas ele é fuleiro E todo dia, ele me dá dinheiro, me presta o carro E é pra eu barriar, me fala pra mamãe E eu vou estudar, e o meu pai é dez anos, mas ele é fuleiro E todo dia, ele me dá dinheiro, me presta o carro E é pra eu barriar, me fala pra mamãe E eu vou estudar, e o meu pai é dez anos, mas ele é fuleiro E eu, a, 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 rapariga Pega o carro de papai e saiu pra rapariga E eu, a, 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 rapariga A, 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 rapariga A, 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 rapariga Pega o carro de papai e saiu pra rapariga Gravou tudo, amigo, as nossas CDs Flex, CDs Passou gravações É pra tocar na carreta do Podim É o repertório mais atualizado no momento Marcos promoções Manda mais uma Sucesso novo do Forradão, sala de reboco Saquei com posição, minha com posição, luteando, cantor Se aqui é pra tocar nos paredões de aço Mas pessoalmente das damas com batinhas aqueiras Meu batão chicureia, pediose E o meu patrão de ônibus Martins Vamos se preparar, vai começar o desmantelo A onda do momento é o vaqueiro, o rozeiro Chamando a mulherada pra entrar no caminhão E hoje o caseteiro vai cair na curtição Tá com o pau, Danilo Maté Gravando tudo ao vivo, as nossas CDs Delei o meu cavalo e hoje eu vou bater a senha Saqueiro, o rozeiro vai mostrar sua resenha Vamos se preparar, vai começar o desmantelo A onda do momento é o vaqueiro, o rozeiro Chamando a mulherada pra entrar no caminhão E hoje o caseteiro vai cair na curtição Vamos se preparar, vai começar o desmantelo A onda do momento é o vaqueiro, o rozeiro Chamando a mulherada pra entrar no caminhão E hoje o caseteiro vai cair na curtição Quem está vendo meu patrão? José Ripe, o filho do mal e o porrozeiro Clis, o manceneiro Prepare-me e fora, tomei o meu jibão Já botei minha bebida em cima do caminhão Celei o meu cavalo e hoje eu vou bater a senha Saqueiro, o porrozeiro vai mostrar sua resenha Prepare-me e fora, tomei o meu jibão Já botei minha bebida em cima do caminhão Celei o meu cavalo e hoje eu vou bater a senha Saqueiro, o porrozeiro vai mostrar sua resenha Vamos se preparar, vai começar o desmantelo A onda do momento é o vaqueiro, o rozeiro Chamando a mulherada pra entrar no caminhão E hoje o caseteiro vai cair na curtição Vamos se preparar, vai começar o desmantelo A onda do momento é o vaqueiro, o rozeiro Chamando a mulherada pra entrar no caminhão E hoje o fazendeiro vai cair na curtição Travando tudo ao vivo, a onda do cedês E a onda do cedês Olha o teclado do fofinho Especialmente na minha família, a dama do gado Travando tudo ao vivo, a onda do cedês A onda do cedês JG som A onda do cedês Travando tudo ao vivo, a onda do cedês Seu repertório mais atualizado do momento Ótica, o setologia, o meu patrão é o Humberto Sun A onda do cedês A onda do cedês Eu sou desmantelado, eu sou da bagaceira A cerveja gelada que eu te tô na chuveira Eu não tô nem aí, eu bato é pra adorar E o baile tá lotado e deixa o banca não rolar Quando eu chego no forró O bicho pega, eu sou mais gata pra dançar E dois pegam, quando eu chego no forró O bicho pega, eu sou mais gata pra dançar E dois pegam, eu já falei que eu chego no forró O bicho pega, eu sou mais gata pra dançar E dois pegam, quando eu chego no forró O bicho pega, eu sou mais gata pra dançar E quando eu chego no forrão O bicho pega e chama as gatas pra dançar E quando eu chego no forrão O bicho pega e chama as gatas pra dançar E quando eu pego, eu sou desmantelado Eu sou da bagaceira A cerveja gelada que hoje tô na zoeira Eu sou desmantelado, eu sou da bagaceira A cerveja gelada que hoje tô na zoeira Eu não tô nem aí, eu tô até pra adorar Meu baile tá loucado e deixa o pancadão rolar Eu não tô nem aí, meu baile tá loucado e deixa o pancadão rolar E quando eu chego no forrão O bicho pega, eu chamo as gatas pra dançar E nos pega, tá dão pra ler que eu chego no forró O bicho pega, eu chamo as gatas pra dançar E nos pega, quando eu chego no forró O bicho pega, eu chamo as gatas pra dançar E nos pega Olha a pegada do Lone da Matéria Olha só pra onde, chibatinha É isso aí, tá junto comigo, para a Velha Mix Travando tudo ao vivo, as Norte, se desce Nasso gravações Meu patrão Peixoto da Paraíba Alôzão por pareirinha mal criada Quem vai tocar com força o CD do porra não Sala de Reboca Felipe do Paredão e Milene do Paredão Sala de Reboca ao vivo, meu patrão Pra tocar nos paredões do meu Brasil Nave, sou o CD Sou um vaqueiro Sou bem docinho Em todo canto que chego Não falta mulher pra mim Sou um vaqueiro Sou estourado O que vale é boi do chão E da vaqueira apaixonada Grava aí, velho! Cheguei na vaquejada Cheguei no botão de pressão Parei o meu repote Já se lembro na razão Na pinta sou afamado Balada cheia de mulher Farrarim vaqueiro Você sabe como é Cheguei na vaquejada Cheguei no botão de pressão Parei o meu repote Já se lembro na razão Na pinta sou afamado Balada cheia de mulher Barra de vaqueiro Você sabe como é Sou um vaqueiro Sou bem docinho Em todo canto que chego Não falta mulher pra mim Sou um vaqueiro Sou estourado O que vale é boi do chão O que vale é boi do chão Chego na vaquejada, chego, bota depressão Parei o meu repete, já se lembreu na razão A pinta, sou afamado, balada cheia de mulher De barra de vaqueiro, você sabe como é Chego na vaquejada, chego, bota depressão Parei o meu repete, já se lembreu na razão A pinta, sou afamado, balada cheia de mulher De barra de vaqueiro, você sabe como é Sou um vaquejada, sei Sou bem docinho, em todo cano que chego Não bota mulher pra mim, sou um vaquejada Sou estourado, o que vale é boi no chão E tá vaquejada, apaixonada, sou um vaquejada Sou bem docinho, em todo cano que chego Não bota mulher pra mim, sou um vaquejada Sou estourado, o que vale é boi no chão E tá vaquejada, apaixonada Parezou e assina acima Para o baixo do Paredão É show de bola Meu amigo bateu no Paredão Avisou gravações O Paredão Tchau Legenda Adriana Zanotto